93 vítimas de cárcere privado e tortura em clínica clandestina que pertence a um pastor. Constam nas investigações que eles foram levados de forma ilegal e involuntária lá para o local, onde eram confinados mediante apagamento de um salário mensal. Vamos ver os detalhes. A Polícia Civil de Goiás, através da Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso de Anápolis, resgatou em duas ações realizadas nesta semana 93 vítimas que eram mantidas em cárcere privado e tortura em clínicas clandestinas. Todas as vítimas são homens entre 14 e 96 anos. Dentre eles, há pacientes com deficiência intelectual, cadeirante, autista e alguns dependentes químicos. As vítimas eram trancadas em ambientes insalubres, com alimentação precária, sem medicação e nenhum acompanhamento médico ou psicológico. Após a primeira operação com o resgate de 50 vítimas, na terça-feira, vários familiares procuraram a delegacia buscando seus parentes, que não estavam dentre os encontrados. Diante dos indícios de um segundo lugar de confinamento, as investigações levaram até uma outra chácara, na quinta-feira, onde foram localizadas 43 vítimas, todos trancados, amarrados e a maioria com deficiência intelectual. De acordo com o delegado Manuel Vanderich, seis pessoas foram presas nesta ação. Essa operação teve início após um idoso de 96 anos entrar no hospital de urgência de Anápolis, com vários ferimentos, lesões, sinais demonstrados, como mau cheiro, desnutrição. Os trabalhos policiais levaram até a primeira clínica clandestina, às margens da BR-414, uma estrada de terra, onde foram presas seis pessoas em flagrante, quatro funcionários e o casal proprietário. Todos foram atuados por cárcere, privado e tortura qualificados. Nesse local, encontramos 50 pessoas com idades entre 14 e 96 anos, trancados, desnutridos, muitos com lesão, alguns que possuem deficiência intelectual em crise, bastante lesionados, escutando os relatos desses internos que eles apanhavam para não se manifestarem, não reclamarem da comida, a maior parte vencida, não recebeu atendimento médico, psicológico, e eram custeados pela família ali com a média mensal de um salário mínimo. O proprietário fugiu na oportunidade, segue foragido, mas já existe uma data de prisão preventiva em aberto contra ele. Os donos dos dois endereços é um casal de pastores de uma igreja no município. Eles e outros quatro funcionários investigados por agredir as vítimas foram presos. Segundo a polícia civil, todos responderão na justiça. Os poucos resgatados que conseguem se comunicar, relataram agressões físicas e que somente eram soltos para as duas refeições do dia. Os resgatados foram levados para o albergue montado pela prefeitura no estádio municipal, onde passam por triagem para identificação e recambiamento, já que a maioria é de outros estados. Os autores ocultaram a documentação das vítimas, o que dificulta este processo. Parece um filme de terror, né? 93 vítimas, aí no mínimo os caras embolsavam por mês, no mínimo, 100 mil reais. Para que as vítimas não relatassem para os familiares, agressões, a comida ruim, eles apanhavam. Se falassem que tinham sofrido qualquer tipo de agressão, eles também apanhavam. Que loucura, né? Impressionante.